Esse plano começa e termina de uma vez só. A cidade começou há 500 e poucos anos atrás e passou até a figura de cidade física não legal no começo do século passado, e ela nunca teve controle sobre isso. Ela foi feita ao bel prazer dos interesses particulares. Então eu não sei exatamente, é muito difícil, eu comecei uma entrevista na TV da Câmara Municipal pedindo uma consideração, que eu estava falando de uma casa política, mas tinha que falar dos políticos. Então a nossa mania de trocar os plantonistas de governo a cada momento, a cada... meus amigos, nós estamos assistindo uma série de coisas de meus amigos aí, descontinuam os pensamentos, descontinuam as aplicações, e cada um vem com uma ideia. Pessoas que nunca mexeram no serviço público, nunca pensaram na cidade, no estado, de uma maneira geral, vêm para fazer aquilo que ele acha certo. Então nós vivemos do achar, vivemos do chutar, então nós vamos acumulando essa série de coisas. Eu me perdi um pouco nas perguntas que foram feitas, não sei se podia... Mas olha, de qualquer maneira, o nosso programa está terminando, a gente tem mais aqui cinco minutinhos, então eu queria fazer duas perguntas rápidas para você, vai, eu vou tirar um tiro rápido. Ciclovias. Olha, eu como tenho uma formação básica na área de topografia, de agrimensura, eu estudei muito essa cidade nas suas decrividades, nos seus mapas, etc. E a minha vida de colhedor de dados vem desse meu passado. Eu considero a cidade de São Paulo já de plana, todo mundo estranha. Mas a cidade de São Paulo tem uma inclinação em cada, na média, eu não gosto da palavra média também, mas em geral vamos dizer assim, a cada mil metros, em cada 100 metros subir 10, 15 metros no máximo. Até 12%, 12% é uma inclinação vencível com muita facilidade pelas bicicletas e até um pouco mais. Então nós temos uma significativa parte da cidade quase que plana. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que mesmo onde é que a cidade é mais residentada, aqui na Paulista, por exemplo, para descer para... Eu vou dar meu testemunho porque eu sou ciclista e eu, mesmo para subir do Itaim para a Paulista, se você vai fazendo um zigue-zague, escolhendo a rua certa, você sobe completamente. Quando você chega na Paulista, tem um assentamento também, um planalto, tá ok? Então a cidade é plana e plana, dá para ir você da leste ao norte, etc. O norte ao norte é mais complicado. Mas parte do norte também é plana, o leste... Em geral a cidade é plana. Eu entendo que a bicicleta deveria ser melhor equacionada na cidade. É claro que ela precisaria de um tratamento melhor porque ela é uma peça fraca, né? O para-choque da bicicleta é a cabeça do ciclista. Nós já temos aí o problema das motocicletas, né? E eu acredito, inclusive, que nessa cidade predominante e plana, haverá um outro problema que ninguém está considerando muito raramente. E parece que eu vi nessa caminhada aí, para ver quem chegar lá no centro mais rápido, a presença de algumas patinetes. Eu entendo já há muito tempo, desde os anos 90, que o futuro nós teríamos muita patinete rodando pela cidade. Que no fundo completa... Hoje tem aqueles patinetes elétricos que você anda com uma facilidade tremenda, né? É, e é claro que a maior liberdade, a maior flexibilidade que tem esse condutor, facilita ele a tomar decisões mais rápidas. E as decisões mais rápidas, às vezes, podem levar ele mais rapidamente aí para o cemitério. E mais uma pergunta também que é uma curiosidade de todos nós. Pedágio urbano, você acha que isso é solução? Olha, eu não acho nada que seja restritivo solução. Porque se nós vendemos o veículo, é para ele ser usado. Mas eu acho que nós não soubemos fazer a lei de polo gerador de tráfego, por exemplo, que no Japão, você, para ter um veículo, você precisa provar que tem lugar em casa para guardá-lo, e no trabalho para guardá-lo, que não vai usar, etc. Vai usar com restrições e tal. Então, nós não soubemos fazer essas leis de gerador de tráfego, não soubemos regularizar com coragem. Fazer lei para dizer que tem, para mim não presta. Então, eu entendo que o pedágio urbano deverá acontecer, e não está muito longe. Eu já, desde os anos 90, andei especulando no sentido que, copiando aí os celulares, o veículo, quando sai de casa, ele automaticamente seria detectado por um sistema de satélite, e esse veículo, então, faz o caminho tal, no horário tal, na mão, na contramão, onde é que é proibido, etc. No final do mês, como acontece com o celular pós-pago, sai uma listagem que diz, você falou tantos minutos, você fez isso, tal, horário, custou tanto, tal, e vai sair uma conta que você vai privilegiar os locais desejáveis, os horários desejáveis, e vai onerar mais os mais congestionados. Então, eu acredito que o pedágio é algo que virá, e como eu acredito que o pedágio rodoviário, apesar de toda a demagogia que estão vendo por aí, ele também é algo que não sai mais. Eu tenho que defender o pedágio por vivência, porque fui eu que, juntamente com o secretário Adriano Branco, do governo Montoro, ressuscitamos o pedágio, que era algo que estava já na extrema unção. Nós trabalhamos para isso, deixamos isso aí para ser explorado, talvez não tenha sido entendido direito aí pelos administradores que vieram na sequência, que privilegiaram demais as concessionárias, mas de uma maneira geral, eu acho que o pedágio é uma forma justa das pessoas retribuírem e dividirem a conta daquilo que está usufruindo. E como opinião pessoal minha, eu vejo essas campanhas políticas e alguns candidatos aí bradando contra fim de pedágio, que são absurdos, a estrada da obrigação do Estado, mas na verdade eu sou favorável ao pedágio, e acho que hoje você trafega em grandes estradas de grande qualidade, justamente em função dele. Mas, acabo de ter a boa notícia que a gente vai ter aí mais 5, 10 minutinhos de programa, então vamos aproveitar para a gente trazer a participação de vocês, internautas que estão nos assistindo, e segundo o Caetano, tem um debate já que paralelo praticamente no nosso chat. Diga lá, Caetano. Não, bem que o Gilberto disse, está rolando um congestionamento aqui de perguntas e comentários, só, assim, eu vou comentar a última que eu recebi do Carlos Eduardo, que tem a ver com a pergunta do Gilberto sobre as ciclovias, ele só disse o seguinte, sou ciclista, pedalo em São Paulo com muita facilidade, só que depois das 10 horas da noite, durante o dia sem ciclovia nem pensar. E aí tem uma discussão que aconteceu aqui, entre o burro do transporte de São Paulo e o Mena Barreto, que é interessante, o burro do transporte de São Paulo disse, criar horários de trabalho alternativos, sem forçar horários de pico, tipo os comerciantes abrem às 8 horas, banco às 10, escritórios às 9 e meia, repartições públicas às 9, etc., poderia ser uma solução, criar horários que não coincidissem tanto. Então, deixa eu responder rapidamente aí. Isso, na realidade, já foi assumido pela classe empresarial, ele já está mais ou menos implantado, ele não é tão obrigatório assim, mas ele, esse debate veio dos anos, final dos anos 80, a gente trabalhou nessa linha e queria criar uma lei, um decreto, etc., mas os empresários viram a vantagem de fazer isso. Então, me parece que quase já não tem mais o que explorar nesta linha, já é uma coisa que na cidade de São Paulo tem. Agora, eu queria só fazer uma coisa antes que eu me esqueça. Eu estou muito preocupado, como pensador urbano, naquilo que está acontecendo com as outras cidades do Brasil, médias e até pequenas indo para médias, que a densidade de automóveis está sendo muito grande. Se nós fizermos uma conta comparativa, o número de habitantes e a frota nossa de São Paulo e trazendo para cá aquelas cidades, vamos ver que essas cidades já têm algumas, já estão quase uma por um por um, e ninguém está tomando providências adequadas. O modelo errado de São Paulo está servindo de modelo para essas cidades do interior. Então, quer dizer, mal transporte, mais o carro é útil no interior, o automóvel, menos transporte público, com raras exceções, e aquilo está se proliferando. Então, quer dizer, o que me chama a atenção é que as nossas autoridades, de uma maneira geral, não conseguem enxergar que nós estamos fazendo um futuro pior do que o nosso presente. Bom, eu fiz um comentário aqui de um internauta, e o Mena Barreto, sobre essa questão de coincidência dos horários de trabalho, ele disse, veja um problema nisso, os serviços que você menciona dependem um do outro. Num determinado momento, o comerciante precisa do banco, ou de uma repartição pública. Haveria algum horário de coincidência entre essas atividades. E esses horários acabariam por ter um pico de movimento muito alto em algum momento. Mas o sonho de todo mundo que trabalha com transporte, e até com cidade, ou quem tem um restaurante, alguma coisa, ou qualquer ponto de comércio, etc., é que os picos se diluam e as concentrações médias sejam maiores, e não tem o pico, não tem a vale e não tem a pico. Não tem a isto e não tem a isto. Então, quer dizer, a dependência do banco, ainda mais, por sorte nós tivemos esse negocinho aqui, que chama-se internet, né, que melhorou muito a mobilidade da cidade. Se não fosse internet, nós faríamos uma situação muito mais complicada do que a gente hoje. Então, quer dizer, o banco hoje, você precisa em muito menos vezes do que ano passado, você se entende pelo telefone, se entende com o celular, se entende com a internet, etc., tal, fazendo operações às 24 horas, né? Então, isso já deu uma descarregada nessas solicitações. Agora, nós temos que saber, é fazer a cidade nova, nós temos que saber desafogar regiões da cidade, criando novos polos mistos de atividades, de uma maneira muito bem pensada e controlada a médio e longo prazo. E temos que aproveitar toda a movimentação para criar o nosso acervo de dados, para que então nós possamos intervir no momento certo, criando o futuro certo. Ok, nós vamos aproveitar agora os nossos minutos finais aqui no programa para aproveitar a presença do Botura aqui, para discutir o seguinte, Botura, melhoria dessa, apesar de não gostar dessa palavra, né, a melhoria da mobilidade urbana, do transporte urbano, é um dos desafios que o Brasil tem para a Copa do Mundo de 2014, não só em São Paulo, como em todas as outras, perdão, cidades-sede que estão envolvidas. Eu vou juntar, na verdade, três perguntinhas numa só, tá? A primeira é a seguinte, quais são os investimentos que você acha necessários para preparar o Brasil para receber esse evento? O que está faltando, o que deveria ser feito, o que está sendo previsto? E, dentro dessa questão do que deve ou que precisa ser feito, a gente tem Curitiba como um exemplo sempre citado de boa mobilidade urbana, aquele modelo que o Jaime Lerner criou para Curitiba, que é o Ligeirinho, e o BRT, que é o Bios Rapid Transit, que são praticamente corredores de ônibus que imitam a mesma, digamos, a mesma mobilidade, a mesma característica do metrô. E Belo Horizonte também tem sido apontada como a cidade-sede que mais avançou na preparação para a Copa do Mundo de 2014, justamente com o investimento em BRTs. Como é que você vê, então, o Brasil em geral, a Copa do Mundo, esses preparativos do transporte, a questão do exemplo de Curitiba, que tem um exemplo bem sucedido do Ligeirinho, e esse exemplo de Belo Horizonte, que está... Obrigado.